Perdeu, aí eu falei É o inferno chegando até o Vampeta É o inferno chegando pra acabar com o Vampeta Chegou o inferno Mauro César, se o Maracanã foi o inferno Hoje vai ser o inferno para o Vampeta Assim como o Gabigol, eu tenho minha paca Pode aproximar, meu cinega Olha aí, bem-vindo ao inferno Velho Vamp, você perde cem reais Se no Maracanã teve o inferno Hoje, Vampeta, mais uma vez Vai viver o inferno na mão do pilhado Você vai pra onde você quiser É, mas antes de você ir Aqui, ó, vamos levantar Que nem o Gabigol fez Bem-vindo ao inferno E tira o dinheiro do bolso Aqui, ó Não é porque você tá no inferno É o mesmo dinheiro que ontem, viu, professor? É o mesmo dinheiro de ontem Não gastou nada Não gastei nada, viu? Não é porque você...